Como fazer uma enquete aqui no Quai? Vamos lá, vou entrar no meu vídeo e vou entrar nos comentários. Aqui, ó, tem essa opção aqui, gente, ó. Tá vendo aqui? Tipo um gráfico. Vamos clicar aqui. Faça uma pergunta. Máximo de 255 caracteres. Aí eu vou colocar assim. Gostaram do vídeo, por exemplo, né, gente? Aí você vai escrever o que você quer. Aí aqui, ó, opção 1, sim, até 25 caracteres. E opção 2, não. Aí você pode colocar qualquer coisa. Ah, gosta de tal coisa? Sim, não. Gosta de tal coisa? Sim, não. Sim, não. Eu cliquei fora ali, saiu. Aí eu vou clicar aqui agora em enviar aqui, ó. Aí apareceu assim, ó. Gostaram do vídeo? Sim e não. Então as pessoas entraram aqui pra ver o vídeo e tal. E vai ter a enquete, gente. Aí a pessoa vai clicar. Aí, por exemplo, você pode colocar assim. Vocês gostariam que eu gravasse um vídeo de tal coisa? Aí as pessoas vão clicar sim ou não. E aí aparece, olha aí, a porcentagem de votos, né? No caso, eu votei aqui e apareceu como 100% um voto, beleza? Mas é só dessa forma. E aí aparece aqui como criador e tal, voto, tudo bonitinho. E ainda o pessoal pode curtir normalmente como acontece, tá? Gente, é muito fácil de fazer, muito tranquilo. E não tem mistério nenhum. Se não apareceu pra você, tente atualizar o aplicativo. Que pode ser que seja isso. A versão aqui do meu Quai é a versão 6.8.10.527305. Tchau, 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 tchau.